Boa tarde a vocês todos. Eu vim aqui para fazer um brinque sobre a visita do presidente Amadeira já no Brasil, mas nesse momento eu vim comunicar a vocês que a viagem vai ser adiada e que ele enviou ao presidente Lula, embora ele se tornara oral, uma mensagem que eu transmito aqui a vocês, a viagem dele a alguns países, da América do Sul, não vai ser adiada e nós temos um nome aqui. Eu aneto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a expressar os meus menores compromissos à Vossa Excelência, ao governo e à nação brasileira. Agradeço o seu convite cordial para visitar o Brasil. As relações bilaterais entre os dois países entraram em fase de aceleração no sentido de implementar a cooperação. Estou muito interessado em poder concretizar a visita, o exato da vontade política de envolver as relações bilaterais em todos os campos. Nesse sentido, peço à Vossa Excelência aceitar o adiamento da visita oficial para outra oportunidade depois da eleição presidencial no Irã, cuja data será oportunamente definida pelas duas chancelarias. Rogo a Deus pela prosperidade e bem-estar da nação brasileira e pelo sexo de Vossa Excelência, desejando desenvolvimento cada vez maior das relações bilaterais. Eu explico a vocês aqui duas coisas. Primeiro, a eleição presidencial no Irã, como vocês devem saber, devem se realizar daqui a um mês. Então, evidentemente, só quis dizer que estava muito mais veste da eleição presidencial. Por outro lado, eu queria também dizer que há um interesse muito grande em apoiar as relações, inclusive na dimensão econômica e comercial, que já foi uma relação de mais de 2 bilhões de dólares e que teve uma queda importante. E para esse fim, inclusive, o presidente Amado Inervado se faria acompanhado de uma grande delegação empresarial, a verdade é a maior que eles já trouxeram, mas que continuará a fim do Brasil. E que já tem previsto uma sequência de encontros em São Paulo, um grande encontro empresarial em São Paulo que está mantido e nós, evidentemente, esperamos que esse encontro empresarial seja bem sucedido, para que a gente possa não apenas retomar o fluxo comercial que nós já tivemos no Irã, mas que a gente possa até operar para níveis mais compatíveis com a dimensão das duas economias. Da mesma forma, existem outras pessoas vinculadas à visita de outras áreas do governo que também estarão vindo no Brasil e que se encontram já no Brasil, que estarão chegando no Brasil, proximamente, para manter contato com o nosso Banco Central, com o DNDES, com outras áreas do governo, com a geral acionamento, nós, ambos os países, pretendem acompanhar e magnificar. Isso, em resumo, era basicamente o que eu queria dizer para vocês, que a visita, então, fica adiata, os chanceleros e as chancelerias vão entrar em contato para encontrar uma nova data depois da eleição presidencial iraniana. A visita para uma direita pode não ser para uma direita. Esse comunicado que eu acabo de ler para vocês, o embaixador do Irã me trouxe muito pouco tempo antes de eu descer aqui para estar com vocês. Mas, é fato, quer dizer, a eleição presidencial é uma eleição presidencial, de fato, em que há candidatos que podem ganhar. Inclusive, o próprio, evidentemente, próprio atual presidente, é uma direita. Não, não, ele estava numa reunião, mandou essa mensagem para o presidente, através de chanceler Mataki, com quem o embaixador falou diretamente várias vezes, durante o dia de hoje, porque essa situação era um pouco incerta e agora foi confirmada. A mensagem eu recebi poucos minutos antes de descer aqui, por volta das quatro horas, horário previsto originalmente para a nossa brecha. As conversas do chanceler, eu não me lembro, então, não é com o embaixador, mas ele esteve em contato com o chanceler várias vezes hoje. Eu tenho impressão. Não há dor para contar isso, não é? Ele não me deu nenhuma explicação, nem eu entrei para a explicação, mas eu, até no teor da mata, que, por única menção, é com relação a... Ele me falou de compromissos sintéticos, ademais do que está escrito aqui, o próprio embaixador me falou de compromissos sintéticos. É a única coisa adicional. Mas eu, na da mata, entendo que há um elemento muito claro, não é? E esses elementos são elementos muito dinâmicos, não é? Você não pode, não é? Essa situação é sempre uma coisa de muito dinamismo, não é? Eu atribuo, efetivamente, a isso, a lei dos compromissos internos que ele surgivesse. Então, eu estou dizendo que a visita será feita depois das eleições. Vamos com o elemento que é mencionado aqui, é fazer depois das eleições presidenciais. A data vai ser acertada pelas chancelarias, com todo em vista o processo eleitoral iranial, ela vai ser acertada pelas chancelarias. Evidentemente que as datas não são nunca tão simples assim de se acertar, porque a agenda dos presidentes é um complexo, o nosso presidente é uma agenda muito carregada, como você sabe. Eu tenho expectativa de que sim. É comum, é comum. É algo que se socorre com frequência. Mesmo sendo em cima da hora, já houve muitas discussões em que isso aconteceu. Inclusive, nós temos que cancelar nossas visitas, e ao contrário, o presidente está em via de ir ao país e ser dito que era melhor, razões diversas que não fosse, etc. Já aconteceu muitas vezes. Há uma expectativa de que essas visitas sejam reciprocadas. Então, depois da visita do presidente iraniano ao Brasil, havia uma expectativa de que o presidente Lula faça também a visita ao Irã. Como ele disse, eu não tive a oportunidade de aprofundar sobre esses elementos. Nós temos aqui a própria mensagem do presidente, a única coisa que ele fala é a pratear depois das eleições, e o embaixador me fala de compromisso em termos. Como eu disse, essas questões políticas eleitorais são coisas de grande dinamismo, volatilidade. Muitas vezes as circunstâncias caminham numa direção ou na outra. Seio, aqui estaria fazendo bailação minha a respeito, porque não houve uma discussão a respeito dessa questão. É o aviamento da visita para a América do Sul. Ele ia fazer uma visita para outros países. É um aviamento para a visita para sair exatamente. Na verdade, não todos. Porque aí você tem todo um grupo de ministros e outras autoridades políticas relevantes que não estarão vindo. Mas o grupo mais ligado, algumas pessoas tópicas de interesse interlateral e das pessoas comerciais, e esse grupo, em princípio, está vindo e se mantém as reuniões que estavam previstas, inclusive o grande encontro empresarial previsto trabalhar esse atalho. Eu não posso te assegurar, todos eles, mas os encontros do PNDES, os encontros do Banco Central, outros encontros que tem aqui em Brasília, esses, em princípio, estão adidos. Eu acho que o presidente, nem um dos seus prefeitos, está o prefeito de comparecer ao Encontro Empresarial de São Paulo. Evidentemente que um encontro empresarial que se refetou paralelamente a uma oficina presencial, o pai é maior, o peso, mas a verdade é que, o que de concreto é, é que nós temos uma relação com proteção muito importante. O Irã é um país muito importante, é um ator fundamental na Ásia Central, no Oriente Médio, um país com uma história, uma cultura, um país da região com a qual o Brasil mantém relações há mais tempo, são mais de 100 anos de relação, e por outras razões, porque, de fato, é um país fundamental na época da história, é um país com uma história muito antiga e muito importante. E, além disso, um país com uma dimensão importante, um país cuja que vem mantendo, ao longo dos últimos cinco anos, taxas de crescimento econômico, superior a 5,5%, que tem um interesse em diversificar seu comércio e identifica o Brasil como um parceiro muito importante. E nós também acreditamos que o Irã seja um parceiro muito importante e temos interesse em aterrar essa relação e encontrar caminhos para fazer com que seja possível. O nosso patrimonial está sendo que já tem mais de 150 empresários brasileiros confirmados enquanto São Paulo. E o grupo empresarial iraniano é muito significativo. Tem vários segmentos importantes onde eles têm intenção e interesse de ampliar compras no Brasil, investimentos no Brasil e têm, evidentemente, a expectativa de que haja também investimento brasileiro no Irã. E essa relação, inclusive, no momento de crise aguda internacional, você, além do interesse permanente brasileiro de encontrar mercados e diversificar mercados, que nesse momento se mostra mais uma das vantagens comparativas do Brasil, de ter um mercado diversificado no Senhor, o Irã é um país que tem promessas importantes de ampliação de capacidade, de poder de compra e de interesses, digamos, renovados em todos os setores econômicos e comerciais para o Brasil. Então, eu acho que as relações, aqui, retro-relações, existem várias questões, existe a questão do interesse estrutural de país a país, existem questões políticas de governos, que são questões diferentes, e existem até as questões de nível pessoal, de entendimento, e existem afazadas presidenciais com demandas muito significativas. O que você tem que ver é que o Irã é um país muito grande e que, internamente, as demandas do Irã são muito significativas, e que, apesar desse sucesso econômico importante de crescimento sustentado ao longo dos 20 anos, eles têm muitos desafios internos econômicos também, como, por exemplo, uma inflação relativamente alta, e eu não sei exatamente, não tenho condições de explicar para vocês de que forma crise atual está afetando o Irã. Mas uma coisa é certa, está afetando o Irã como está afetando o resto dos países do mundo. Tudo isso são dinâmicas, que contribuem para você, muitas vezes, não poder escolher uma data pertinente para fazer as visitas. Mas faz parte do interesse estrutural de país a país, que já serve uma aproximação grande, então, vamos lá. Isso, com certeza. Não, isso é totalmente fácil. Totalmente fácil. Adiação, adiamento. Isso está, na verdade, uma gentileza, o interesse de fazer chegar uma mensagem pessoal dele, presidente, para o nosso presidente, uma referência com o presidente Nuno, que ele teria preso. Mas essa notícia foi uma notícia especulativa, mas que esse processo não tinha sido confirmado. Eu estou sendo atestado, acabalmente, isso, porque vai passar amanhã e vão vir com essa questão. E, como disse, o próprio embaixador não tinha a afirmação oficial de que a oficina seria guiada, embora já tivesse um pressentimento de que isso poderia se dar, em função de reuniões internas, que ele tinha participação na confirmação, só chegou lá. E é uma confirmação, dentro dos termos que eu li para vocês ali. Não, com as autoridades que vêm aqui, não. Não vão ser assinados antes. Isso vai ser, em princípio, devem aguardar a visita presidencial, mas nada impede de que, de outra forma, se acelerem os outros visitos e que eles sejam assinados antes. Mas, em princípio, eles devem aguardar a visita presidencial. Olha, isso é uma questão específica, cujo tipo de coisa não tem conhecimento e não tem nem entendimento sobre como é que se processaria isso. Evidentemente, que já há muitos anos, que tem uma demanda estrutural de produção alimentícia e uma incapacidade, em princípio, de abastecimento próprio, tem interesse em assegurar um fornecimento regular. Isso pode se dar através de diversas modalidades. Como vocês sabem, a China, o Japão, outros países asiáticos, tem interesse nesse tipo. Pessoalmente, eu não acredito que a forma mais interessante para o Brasil seja a vivenda de terras. Eu acho que existem outras modalidades que podem ser utilizadas. Isso, com certeza, se encontrará uma modalidade adequada para dar atendimento a sua demanda irreniana em alguns segmentos que eles precisam. No caso, se não me engano, eles querem muito assegurar suprimento de rote-sozio, eles querem assegurar suprimento de milho e de outras matérias que são importantes internamente para eles. Essa é uma questão muito importante. Eu acho que... É aquilo que, aliás, já conversamos. É preciso que nós tenhamos presente o fato de que há uma dinâmica nova no comércio internacional. e ela se revela no próprio perfil do comércio brasileiro. Nas minhas contas, 57% do total do nosso comércio em 2008 foi feito com países em desenvolvimento. E apenas 43% com os países ricos da OCDE. Ocorre que os mecanismos de comércio no Brasil foram montados pensando no comércio dos países que dão garantias muito firmes, tontóvias, etc. E a gente precisa encontrar modalidades aqui de instrumentos de financiamento e de comércio para nos facilitar a aceleração do comércio nesse mundo que está se afigurando agora. E eu acho que nós temos um déficit. Nesse sentido, o comércio com o Irã revela esse déficit não é próprio do Irã, embora a condição com o Irã tenha alguma especificidade que seja própria do Irã. Mas são déficits que os bancos brasileiros não têm uma interface de outros países, exceto na América do Sul, nos Estados Unidos, o ponto na Ásia agora. E que nós temos que recorrer a bancos de... Porque certos países, em geral, europeus ou americanos, que esses sem ter relação com isso, enfarecendo o nosso comércio, porque esse banco não vai trabalhar de graça, ele vai dar um aval ao observar, mas que tem um custo, portanto, encarece a nossa ligação com os países em desenvolvimento em geral. E é importante que a gente encontre mecanismos, inclusive uma interface bancária, barra, que tem que ter mais segurança de poder lidar, porque também é natural, digamos, a preocupação dos agentes brasileiros de lidar só com aqueles que eles sentem segurança. Mas eu acho que essa dimensão precisa de melhoras. E o nosso comércio com o Irã terá sofrido as consequências de uma falta de, digamos, indústria financeira maior. Por isso, em parte, pelo menos, se chama fundamentalmente a redução das exportações do Brasil para o Irã, que ocorreram em Dom Inac. Na verdade, o nosso comércio com o Irã é um comércio muito desequilibrado. A gente compra muito pouca coisa do país desde que nós deixamos importar petróleo e derivados. E a nossa exportação é muito elevada. Então, o comércio total é quase equivalente às nossas exportações. Já chegou a 2 bilhões em 2007. Então, o pessoal caiu para cerca de 1 bilhão e 100. Mas quem está aqui é o diretor do departamento de comissão comercial, e ele tem muito mais elementos para falar sobre isso do que eu. um acontecimento... Agora, é passado, um acontecimento de autobracha, em relação aos combinar, não esqueçam do transportamento, na medida que o Brasil vai calcular, e se trevo. E assim, numa referência, em desafio, na Alemanha, Bratos Árabes, Coreia do Sul, Rússia, Itália, França, depois é o Brasil seguido da Índia. Nós comércio que foi aproximadamente 2 bilhões, ano passado caiu para, no total, 1 bilhão 148, com o saldo de 1 bilhão 118. Importamos lá, por mais de 14 bilhões, milhões, uma redução de 38% nas exportações e um incremento de 34% nas nossas importações. Na medida que, no ano anterior, em 2007, o saldo de 1 bilhão, é porque as importações de irá foram de 11 milhões de dólares. O que é que nós exportávamos para irá? Nós estamos na plantaria secada, que entram desde alimentos, gorduras, açúcares, cereais, resíduos, alimentos automotores, minerais, sementes, frutas, e assim vai. É uma pauta, basicamente, de alimentos e seus derivados, ou seja, producimentos são usados a partir de alimentos. E as implantações são, deixe-me dizer aqui, sal, enxofre, produtos fenogénicos, frutas secas, venários, tapetes, beres, combustíveis e... Evidentemente, o Herói até interessa em ampliar as importações e o Brasil também interessa em ampliar as importações. E é onde que se pode fazer isso? Em áreas em que o Brasil tem uma compra no exterior, assim, efetivamente, como, por exemplo, fertilizantes. E que nós também não temos capacidade de abastecimento próprio. Algumas áreas da petroquímica, onde a gente também tem que fazer compra no exterior, e o Brasil também está interessado. E os diretorianos podem oferecerem prototipos competitivos, mas absolutamente não provarem. Quais as áreas com as pessoas? Quer dizer, desde a energia automática, serviços de engenharia, transporte, mineração, serviços de engenharia, que são de usinas hidremétricas, de eletrificação, equipamentos, métricos, titulares, plásticos, materiais, deonta para nós. E, na verdade, é uma gala bem rápida para todos que nós podemos concorrer em exportarem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas o empresário também não gosta muito de falar que negócio eles podem fazer, porque enquanto ainda não está concretizado, firmado, sacramentado, o concorrente pode tomar o cartilho. Então, essas conversas, porque a necessidade de conhecimento é aprofundar o conhecimento da nossa capacidade de oferta de serviços, de bens e da BELES. Você vai dizer, você vai dizer, a gente procura fazer um negócio, quer dizer, usando esse negócio endemocado. Há várias conversas em vários setores, sobretudo destes, principalmente, que é mencionar. A mineração, quando eu disse, mineração em dois lados, é um setor de importância. Tudo que eles quiserem comprar foi permitido, é gentilmente. Estas são 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 são. Petróleo, gaso, petroquímico, comércio, energia elétrica, em duas em uma geração. De fato, há certos segmentos, não apenas no Brasil, também no mundo, que acham conveniente um isolamento completo do regime gerador. Não há postura brasileira, ao contrário, mas isso seria uma sinalização do Brasil de que nós não gostaríamos de ter o presidente aqui. Se nenhum momento foi feito, nós estamos interessados na visita, continuamos interessados na visita e esperamos que ela se realize, próximamente. O que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil? Nós temos interesse em fazer uma aproximação à Bocajá, e o fato do Brasil se relacionar com a Irã, inclusive, é um fator que, hoje em dia, já deixa de ser até novidade, porque todos os países, sobretudo o próprio Estados Unidos, já deu sinalizações muito claras no sentido de buscar também uma aproximação ao Irã. Enquanto nós estamos falando aqui, hoje, está lá a Irã, a sociedade do Japão, por exemplo. É um país que tem relações muito dessas, com Irã, em todos os sentidos, inclusive, relações comerciais importantes, assim como tem vários países europeus. Então, o nosso interesse em fazer esse fortalecimento da relação é o reconhecimento de um país importante, com potencial de ser um grande parceiro brasileiro, comercial, econômico, e um ator político também fundamental na região. Se o Brasil fosse ter relações exclusivamente com os países, com as quais tem plena afinidade, nós teremos um elemento muito reduzido, de parceiros. Há uma multiplicidade de países com os quais nós não temos plena afinidade, nós temos interesse em manter uma forte relação. O Irã não é nenhuma exceção, não é exatamente como demais. É um país com o qual nós temos um grande interesse, então, no fortalecimento do relacionamento do bilateral, mas, quando, evidentemente, temos uma diversidade de posição a respeito de vários ações. O Brasil está preparado para garantir a segurança e a segurança de qualquer presidente visitante. Bom, senhor, senhor. Não há nenhum assunto que não esteja presente na pauta bilateral e são tratados numa instância ou na outra. O que é tratado em nível presidencial é uma questão que depende muito do momento. Nós estamos preparando sempre o presidente. Os presidentes, quando se encontram, não têm a liberdade para tocar nos assuntos que lhes parecem interessantes fazer no momento. Mas eles jamais têm condições, mesmo que a reunião são de dias e não de apenas alguns minutos ou horas, de entrar na pauta total das relações. Agora, o que acontece nas relações do Irã com os países da vizinhança, a questão de Israel, as relações com os Estados Unidos, isso são pontos que nós sempre tocamos em uma instância ou outra. Ou no nível do ministro, ou no nível do que a política é conduzido por mim, nesse caso de subsecretário-geral. Mas também pode entrar na pauta da conversa dos presidentes. Ela não quer dizer que vai entrar, porque isso é uma questão, muitas vezes, de momento. O presidente está preparado, tem uma lista de briefing de coisas que a gente prepara para ele, e ele aborda os temas que ele considera importantes e relevantes. Mas essa é a sucção. Inclusive, o fato do Brasil ter uma relação boa com o Irã, e boa com outros países, mas o Irã não tem boa relação, como é o caso de Israel e dos Estados Unidos, muitas vezes, permite até uma atuação, não digo de mediador, que o Brasil nos propõe a isso. Mas, assim, a correspondência é importante para esse país todo. O Brasil marcou, por seu cara, a respeito de assuntos que ele considera pertinentes, sempre através de notas, que vocês são os primeiros a saber, que são notas de imprensa. Quando há um assunto pertinente, que o presidente e o ministro julgam relevante em que o Brasil sejam a sua posição, nós fazemos isso através de notas de imprensa. E acessamos isso, diversas vezes, a respeito dos assuntos que dizem respeito à relação com o Irã. O que não é impedimento, como eu disse ao Sérgio, de que esse assunto possa ser tratado no encontro, mas também não é garantia de que ele vai ser, porque isso vai depender muito da dinâmica do momento. Então, em princípio, a ponta é alta e há espaço para a colocação de todas as questões. É natural que uma relação, um encontro de alto nível, não se resuma aos aspectos estritamente bilaterais, se questões de interesse regional, global, internacional ou de outras regiões, cessa parte da conversa. É o que eu disse, como mencionou antes, a vaga pela qual o Brasil se manifesta a respeito das suas questões é, talvez, da emissão de notas que são expressas à posição do governo a respeito de temas que nós consideramos que precisam ser abordados. Com os temas que você está inserindo, que deveriam ser mencionados, está feito exatamente isso. Agora, se o assunto ia ou não ser parte da conversa bilateral, eu acredito que em princípio sim, porque o Brasil gosta de ter uma conversa aberta e franca e descrever, inclusive, as suas diferenças. Mas eu também não posso te garantir, por isso é uma coisa que vai depender. Mas não há nenhuma restrição a que seja. O fato de ser um ponto de importância não impede que o assunto tenha a ser tratado assim. Então, nós tratamos com outros parceiros que temos a sua fiscalização lá, que é uma maneira que nós temos que fazer. Olha, isso é uma questão que é melhor você dirigir ao governo ireliano, porque eles é que saberão responder. Se tem mal-estar ou não, eu não sei. Eu não saberia dizer. Não terá sido nada que nos tenha sido expresso de forma clara. O Irã reconhece o direito do Brasil de ter suas avaliações a respeito desse tema. Mas, evidentemente, que eles certamente prefeririam se nós tivéssemos uma concorrência por eles, que não é o caso. Olha, a preocupação do Brasil é que respeita o fato de que nós atribuímos uma grande relevância à questão e à conferência contra o Brasil. Isso não são áreas da minha competência. Não é que você vai me perdoar alguns deslizes. Eu sou tratado em outra subsecretaria política do Ministério, porque não é a minha. Mas nós damos grande importância a isso. E achamos que é importante que se mantenha o saco sobre a questão específica e de certa. Quer dizer que, de certa forma, eu quero dizer exatamente o que você nota. Que é importante, durante o tratamento de um tema tão relevante, que se faque aquele tema que se tenha um tratamento que permita que haja um avanço internacional e um avanço relacionatório. Não, na verdade, naquele momento, o que aconteceu foi que chegou-se, posteriormente, a um consenso, uma pensão consensual na reunião, que eu entendo que tenha sido bem sendo. Por isso que eu digo que eu estou um pouco tateando aqui nesse momento, porque não é exatamente a maior dificuldade que eu penso. Mas houve uma aprovação consensual que o partido recebeu muito bem. O que diz o senhor, e o senhor parece que a gente tem que fazer o centro da U2, o senhor é o senhor. O senhor é uma mulher que vai ter um culegal na área da U3, faz um ponto de conclusão, as ações, as caras, as caras, as caras, as caras, as caras. Ou seja, é aquela coisa que você fez sempre, o advogado deixei e falou, olha, essa posição é especulativa. De fato, é exatamente especulativa. Eu não estou querendo aqui fazer formalmente uma... Não, não, não. Evidentemente, a senhora menciona o fato de ter uma cobertura negativa de imprensa, mas isso aí não é razão nenhuma de impedimento, nem foi dito como tal, no prédio. Ok? Fez menção. Olha, eu aqui estou fazendo um briefing sobre a visita, nesse caso, o adiamento da visita do presidente a Madeline Oswald. Essa questão nós deixaremos de uma outra discussão. Na verdade, diz respeito a nossas relações com Israel. O que é que causa confronto e desconforto as nossas relações com Israel? Mas uma coisa é certa, o Brasil está soberano com uma política estela própria, que confessa os interesses nacionais e está aqui para convivir os interesses nacionais e não os interesses nacionais, esquecer de ter isso. O ministro, como essa coisa, isso aqui é toda, no estado muito precipitada, é muito recente, melhor dito. Eu tenho a fortificação que é a soltura, sim, mas isso é algo que está sendo feito pelo próprio ministro de Estado. Muito bem. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.